VAMBOLÉ! NÃO PÁ-QIMI, MANA DE QUIMI NÃO PÁ-QIMI, MANA DE QUIMI NÃO PÉ-QIMI, MANA DE QUIMI NÃO PÁ-QIMI, MANA DE QUIMI NÃO PÁ-QIMI, MANA DE QUIMI TOU BAILEVÁ NO FUNO TREVA LUIDO EL SON GOIBE ABEGADOR O PÉ MAIJÕE BÈTU DO BRASIL É BELEZA! NÃO PÉ-QIMI, MANA DE QUIMI Fala, minha galera Bora, bora, bora galinho Galera, é o seguinte Bom dia, bom dia Agradeceram a Deus pelo dia de hoje Obrigado, meu Deus Pelo dia de hoje Seguinte Vídeo de hoje do canal Primeiramente, antes de qualquer coisa Dá o teu like Se inscreve no canal e deixa tua sugestão Que aqui você tem ouvido Então vamos fazer o seguinte Pedi pra galera do grupo Fazer algumas ligações pro vovô Muita gente veio dizendo Manda a galera ligar pro véio Que a turma gosta quando a turma liga Que parece que o véio se estressa Então é o seguinte Pedi pra galera ligar ali pro véio Pra ficar alterando ele Mas antes Tem um vídeo aí que eu pedi pra Pili Lio fazer Que eu vou chegar lá dizendo que o bode Tá com Pili Lio Pili Lio que levou o bode Vamos ver a resenha Aguenta aí a resenha Por isso que eu falo aqui Sempre antes no começo Pra você entender O enredo O que é que vai acontecer Então vamos embora Vou chegar lá Mostrando o vídeo de Pili Lio Chama Achei na minha mordade Eita Vou nem falar com ele O que é que vai acontecer Você, que morrer isso aí Pegou, velho, velho, velho Pegou pro camo no corpo, velho Pegou pro camo no corpo, velho Pegou pro camo no corpo pronto Querem tirar onda, velho Fale comigo não, velho Na moral, velho Afinal, fala não, fala não Afinal, fala não Afinal, eu tô envoltado aqui Achei na casa dos chão Qual foi? Qual foi? Vem cá Chega na casa da pessoa assim tirando onda Não chega não, você leva lá para você, eu estou tão bom mesmo, eu estou tão bom, eu estou tão bom. Meu Deus, eu te peço, meu povo, você nem brincar comigo, nem conversar, velho. Eu estou tão bonzinho. Mas eu não estou aqui mesmo, velho. Mas eu não estou aqui mesmo, velho. Mas eu não estou aqui mesmo. Tu está fazendo o que, mano? Calma, calma, agora foi. Ei, 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 pô, peraí. Tu está querendo tirar a mão dele da minha cara? Não, eu estou chateado, velho. Eu estou meio desculpado dos meus negócios. Oi, mano? Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, relaxe, relaxe. Mas não dá nada a ver com o senhor, não. Eu estou chateado mesmo aí. Aí tu vem acabar meu bordão, acabar com minhas coisas. Tá bom, tá bom. Desculpa, velho. O senhor tem razão, tá bom. É porque eu estou estressado, velho. Estou estressado. Eu estou mole mesmo. Desculpa aí, velho. Desculpa, ei. Vem aqui, senta aqui para eu desabafar, pô. Senta aqui. Toda vez que você está estressado, você não desabafa comigo? Deixa eu desabafar aqui. para eles abafarem aqui, é? vovô, tu não faz eu me estressar não, vovô avô estressa, mané avô mané, após tu te estressa, mané fica brabo, mané vovô é bom porque eu desestresso também eu desestresso também, vai vai, dá outro chute aí, mané como é? eu dizia que tu era o que? eu não couro eu dizia que tu era satanega, se tu desse um chute aí rapaz, tu te duvida? eu duvido, eu duvido, eu duvido, eu duvido vai, vai mané agora não, vai mané vai dar um chute aí, mané calma, calma, calma filho de rapariga, tudo a ver tu me chamasse de que? filho de rapariga tu me chamou de que? não é pouco não? não é pouco não? tá bom, senta aí, vei desestressou agora deixa eu desabafar aqui contigo mais, mais, vai oxe, escuta aqui, pô, teu gênero também estou estressado, pô estou estressado aqui só, ó oxe se o senhor, se o senhor vim falar aí se tu falar alto do meu lado, vai pé ai, pô vai fazer o que? vai fazer o que? nada não vai fazer o que? oxe, calma, vei oxe meu irmão, deixa eu te dizer um negócio aqui mané, mané, mané ai, estou eu ali de madrugada não, vá, vá eu já desestressei, já só foi só, só para saber se vai, 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 vai não, não se daqui para o final da conversa a gente não se entender a gente vai ali para fora é, é não, mané, vamos logo depois da conversa vamos brigar logo, viu? vamos brigar lá umas meia hora ali depois da conversa que violência da depois de mais meia hora deêmea hora eu não te chamei para a briga eu disse que a gente ia lá para fora eu não metresmei para a briga eu não, eu não chamei o senhor para a briga vamos brigar não oxe deixa eu dizer, Santa aí vem bomba aí isso bomba, bomba, bomba mano, eu já vivo uma bomba maior que aquela dat, da de... de Hiroshima de Hiroshima eu vivo na briga maior ainda deixa eu lhe dizer ai, eu estou de madrugada ali de bobeira aí um inscrito mandou para mim porque ele não teve coragem de mandar o safado não teve coragem de mandar aí mandou por outra pessoa, o pobrezinho do inscrito foi e me mandou aí eu fui ver quando eu vi o vídeo o vovô, eu me tremi me tremi, me tremi, porque uma coisa é você fazer o acordo e não desfazer aquele negócio ali que aconteceu com o Pilili o senhor viu que ele fez correu para lá e o senhor pegou você chegou igual a ele aqui quebrando tudo foi, mas aí depois eu me arrependi beleza, me arrependi mas ele olhou tanto o bode gostou vem aí o vídeo que ele me mandou quem, quem? aquela peça ele está mandando mandando ligação para cá? espera aí, deixa eu lhe mostrar depois tu vai dizer se eu não estou se eu estou errado de estar estressado aqui estou estressado vovô sim mano, é mais estressado você vai ser desistente é porque eu gosto de tudo, eu gosto de tudo você soca ali no carro da polícia e dá uma saca no policial daquele maior que tem vem cá policial, vem cá para a polícia se estressar é, aí vai ser melhor do que você tirar aqui tu é doido aí, mas cadê a tua? é, porque lá a polícia não pode dar em você mais não a polícia pode dar em mais, mais, mais vem aqui e pare mas eu posso a polícia só pode lhe prender agora, olha aqui, eu vejo aí o vídeo vem, segura aí 에, calma pra cá cara, olha, preste-lo aí pequenininho eu trouxe o seu bode eu trouxe o seu bode eu trouxe o seu bode olha, olha quem pegou seu bode está aqui comigo viu? Viu? Tá certo? Olha, seu fude bode Seu fude bode Já falei e fala Agora venha buscar seu bode Tá com ele, mané? Foi esse safadinho pequeno Você sabe que você vinha pra cá, né? Pra minha fazenda Você sabe que isso aí vai encontrar, né? Olha, olha Eu roubou meu bode, mané Você disse que eu não pariu seu bode Eu puxe Olha aí Eu fui aí Eu fui aí, eu sou caba macho Seu pequeno, eu sou caba macho Mas lá perto daquela, mané Não é caba macho nada, rapaz, tu é medroso Se ele vinha pra cá, se ele vinha pra cá, tu perde, rapaz Se ele vinha pra cá, tu perde, rapaz Não, rapaz Se ele vinha pra cá Se ele vinha pra cá Rapaz Cadê que ele mostrou o bode? Rapaz, mostra o bode aí Se ele vinha, aí tu vai fazer o quê? Mostra o bode Resolve Resolve É onde é que essa peste morre, mané? Vai pro lado do Pará, velho, longe pra caramba Paraná, Amazonas, sei lá Vou comer torrado Vai comer o bode torrado, velho Sabe uma coisa? É, por ali, velho, divisa Peraí, vai pro Paraná Vai pro lado do Paraná Tá vendo? Mas, mané, mané Ô, mané Liga pra ele Mandei ele mostrar o bode, mané Mandei ele mostrar o bode? Mas se ele disse que ficou Foi coincidência demais, velho Foi coincidência demais O bode sumiu e ele disse que tá com ele Agora o negócio é o seguinte Será que é mentira dele, mané? É não, vovô Será que é verdade mesmo, mané? Eu acho que é verdade Eu acho que é verdade Mas, mané, e agora? Agora, quando o vaqueiro puxou a faca dele ali Ele veio com aquela mãozinha desse tamanhinho Bom dia, seu Luiz Tudo bom, seu Luiz Se confia naquela porra daquele pacão dele Não, porque assim que a pessoa viu A gente viu o pililil, eu vi o senhor Ficou rindo Como se fosse assim? Eu achei na brincadeira, mané É que eu tive pena de dar naquele costadinho Eu digo, vou dar no costadinho Mas todo mundo ia ficar contra mim, mané Tá vendo ele fazendo aquele colinho, mané? Se eu desse naquele pé Se eu do município deu no menino Qualitadinho daquele, rapaz? No menino No menino Que até Luiz Miguel é o tamanho dele Luiz Miguel desse uma tapa nele, ele caia Luiz Miguel estava com a moça da porra Luiz Miguel é mais alto do que ele Mas será que ele Será que foi ele que pegou, vai? Mas, mané, tu tem como telefonar para ele não, mané? Para saber se é ele mesmo, mané? Eu tenho Eu vou ligar para ele aqui Mas eu fiquei encascado com isso, vici Mané, será que aquela peça levou meu bode, mané? Eu não acho difícil, não O que ele gostou, ele chegou lá, ficou fazendo carinho O bode deu um beijo nele Ele queria comprar, botou o preço Botou o preço, mas... Agora foi o safado da turma, né? Porque tu não tinha nada que mostrar esse bode aí, menino Não, vovô, veja só, veja só O negócio é o seguinte O negócio é o seguinte Vamos ser papo de sério Papo de homem aqui, eu e tu aqui Sério mesmo Eu não sabia que o senhor gostava tanto do bode Eu me arrependi, eu estou lhe pedindo desculpa Eu sei, eu sei Mané, eu estou sem comer, estou sem nada Eu vou colocar desse bode, mané Eu sei, eu sei Eu sei que o senhor é assim mesmo Esse bode, mané Esse bode para mim é muito importante, mané Eu sei, vovô, eu sei Olha, vamos fazer o seguinte Quando eu descobri que o senhor amava esse bode Meu mundo caiu Eu sei que o senhor ama esse bode É por isso que eu estou indo atrás dele Eu não vou deixar... Olha, uma coisa eu digo ao senhor Se o bode estiver vivo ainda Se ele morrer... Será que ele não está vivo? Mas será que esse que mataram o bode, mané? Não, se ele... Ele está vivo, mané Se ele está vivo ainda Eu vou trazer ele para cá Sabe por quê? Que eu botei na minha cabeça Que de hoje não passa Eu vou encher o tanque aí de gasolina Eu vou bater o sertão todo Eu vou atrás desse bode Eu vou... Você sabe onde é o endereço dele, mané? Não, mas eu vou atrás Eu vou atrás Eu não quero saber Eu sei mais ou menos um rastro onde ele está Que ele foi por lá Porque sabe o que a gente fazia, mané? Sabe o que a gente fazia? A gente perguntava para o vizinho dele Porque ele chegou lá com o bode Chegou com o bode de novo Essa coisa direitinho Entendeu você? Eu estou com... Eu estou com... Eu estou com badoc Estou com estilingue Estou com... Estou com... Estou com... Um negócio que solta umas bolinhas de feijão Eu vou-me embora Vou botar no carro E vou-me embora Solta a bolinha de feijão Solta a bolinha de feijão É cu, mané Solta a porra de bolinha de feijão, mané Solta a bolinha de feijão Mané, se for uma balada dessa Eu vou comprar uma arma de verdade Não, vovô Eu vou comprar estilingue, mané E eu sou algum menino Para estar caçando passarinho Ei, vovô Tu está aí doida O estilingue que eu tenho aí É forte Estilingue daí derruba Derruba lagartixa Derruba qualquer coisa E aí eu tenho... Vai procurar um negócio desse Quando chega lá Ele está com uma dor de... Pai! Tu vai te cagar todo dia Com o teu estilingue da mão Tu não quer fazer com... Feito doida Tu... Rapaz, tu se garante É no estilingue tu... E tu com qualquer coisa Eu sou bom de mira, véi Mané, mané Eu vou dizer um negócio aqui, mané Se eu souber que esse cabra safado Tiver... 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 Com... Com... Com o meu bode mesmo Eu não preciso de arma não, mané Para resolver minhas coisas, mané Eu sei, vovô, eu sei A minha arma é a força que Deus me deu E esse chapéu Eu tenho chapéu Eu estou no... Olha, mané Mané Quando eu dou uma lapada para esse chapéu O chapéu vai se cagar todinho Isso dói demais, meu amor Dói Entendeu isso, mané? Dando quatro lapadas Quando eu fico no rabo daquele pirraia Ele vai se cagar todinho Olha, ele vai trazer esse bode nas costas De lá para cá Ele traz nas costas Ei, de hoje não passa não, véi De hoje não passa não Eu dou a minha palavra Eu disse a Izaliquinha Eu vou sair Arrume minha mala Que eu vou sair E só volto para casa com o bode do véio Porque eu sou assim Eu sou assim Mané, mané Será que... O senhor fica aqui, o senhor proteja o sítio O senhor fica com Izaliquinha Proteja o menino Se por acaso acontecer alguma coisa comigo Eu vou lhe avisar Ou então alguém avisa Será que aquela desgrama daquele... Daquele não Tá com meu bode, mané? Eu não sei, vovô Eu não sei Eu acho que se tivesse Ele mostrava, mané Eu acho que ele tá querendo tirar uma onda, mané Eu acho que ele tá ameaçando Ele viu o negócio na rádio Anúncio na rádio Entendesse? Anúncio na rádio Eu acho que ele quer Aí disse Eu vou matar ponte Eu vou aproveitar e vou dizer que vou ponte Ele quer o dinheiro que estão anunciando Ele quer o dinheiro, mané Entendesse, vovô Mané Entendesse? Mané Fazer um empréstimo comigo Até cinco mil conto Cinco mil conto é muito pouco Cento e vinte mil O senhor ofereceu, vovô Faltar muito, né, mané? Faltar muito Tu tá ficando doido, vovô Faltar muito Pra fazer até cinco mil conto Oxe, tá louco Mas, rapaz Isso é o que? É... É o desenho que eu gosto Desenho Desenho pra tirar Pra tirar O meu... O meu nevozinho, mané É...